No centro do gol, o Fábio, o Samuel está autorizado, vai no pé direito, bateu, a bola vai fora! Perde a primeira aí o Laranja, Murilo! É, zagueirão ali, Samuel foi pra cobrança, bateu muito embaixo da bola, a bola vai por cima no gol ali do goleiro Fábio Júnior, começa na vantagem, União Sebastiani. Tico, ajeita a bola para a cobrança do pênalti. O Laranja perdeu o primeiro pênalti, o União Sebastiani tem a chance aí de sair na frente nas cobranças de pênaltis. No centro do gol, o João Vitor, vai o Tico, no pé direito, bateu, gol! Na frente, União Sebastiani, Murilo! Gol do Tico, bola de segurança ali, bateu num canto direito do goleiro João Vitor ali, o João Vitor caiu pra esquerda, 1x0 União Sebastiani, Rodrigo. Aí o Rafael no pé direito, bateu, defendeu o Fábio! Murilo! Olha o goleiro aí, o Fábio Júnior, que até então pra mim era desconhecido, Rodrigo, não conhecia ele aqui, realmente aqui da nossa região. E ele faz uma defesa aí na batida do Rafael, no canto direito, caiu certinho ali, fez a defesa, segue 1x0 União Sebastiani. Vai o Claudinho para a cobrança do segundo pênalti aí do União Sebastiani, que vai vencendo 1x0. Laranja perdeu 2, o União fez o primeiro, tem a chance aí no segundo pênalti agora. Vai o Claudinho, João Vitor no gol, Claudinho no pé direito, bateu, gol! 2x0 União, Murilo! O laço, né, do Claudinho, com aquela paradinha ali, conforme os jogadores hoje em dia têm feito muito isso. Bate ali no canto direito do João, o João tentou, achou que a cobrança ia no meio, ficou parado ali, mas a bola entrou 2x0 aí pra equipe do União Sebastiani, Rodrigo. Miller na cobrança do terceiro pênalti para o Laranja, o Laranja que perdeu os dois primeiros, o União Sebastiani fez os dois primeiros, tá 2x0. Mais um zagueiro, Rodrigo. Fábio no gol, ele já pegou 1. Miller, pé direito na bola, bateu, defendeu o Fábio! E agora é o seguinte, Murilo, se o União fizer, acabou. Rapaz, eu vou, eu tenho que entrevistar o Fábio Júnior aí, se realmente a equipe do União Sebastiani se classificar. Que defesa, o Miller bateu ali no meio do gol, no canto direito, ele caiu pra defesa e segue 2x0, se fizer, acabou, Rodrigo. Nenzinho, vai na cobrança do terceiro pênalti para o União, o Laranja perdeu os três pênaltis, o União fez dois. No centro do gol, João Vitor, Nenzinho, está autorizado, luz, câmera, ação! Meteu caixa! Gol! Gol do União Sebastiani! Na cobrança do terceiro pênalti, o Nenzinho fez 3x0, União Sebastiani, vence nas cobranças de pênaltis e garante a primeira vaga na semifinal da Copa União 2020. Rodrigo, eu estou aqui com o goleiro Fábio Júnior. Fábio, o time jogando com praticamente dois jogadores a mais, o William machucado ali, praticamente todo o jogo ali. Vocês não conseguiram chegar ao gol, levaram para os pênaltis, mas que atuação aí sua nas penalidades, hein? É verdade, é verdade, foi um jogo bem, nós vimos aí que foi bem trancado, né, durante aí os 90 minutos aí, o time fechou bem atrás aí, mas a gente levou aí para os pênaltis aí, e graças a Deus aí eu fui bem aí, agradeço a Deus por tudo aí, certo? E é isso aí, tamo junto, Sebastiano aí tá firme aí na briga. Próxima partida semifinal, hein? Sim, sim, a gente vai ver para a gente, né, analisar aí o próximo adversário da gente aí. Parabéns pela atuação. Obrigado, valeu.